E aí, suave, de boas? O que a gente vai fazer agora é o CSS do player name. A gente já criou o componente na parte de criar a função, JavaScript e tudo, e agora é só partir para o CSS feliz. E depois, sempre aí no final do vídeo, fica para você o link aí na descrição do GitHub, exatamente no commit, se você quiser pegar o código e já partir para o próximo vídeo, beleza? Aí você escolhe, ah, não quero fazer o CSS, então já pode pular essa parte aí, caso você queira. Top? Então compartilhou aqui, ó. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer é a parte visual para fazer com que funcione esse player aqui, o player 1, legal? Essa estruturazinha feliz aqui, essa parte visual, né? Deixa eu dar um control mais aqui, que aí a gente consegue ver com mais facilidade. Clicando aqui com dois duplo-clic até chegar no player 1, a gente consegue ver aqui na parte do inspect, todas as cores, dimensão de tudo, né? Então vamos voltar ali no nosso código e criar o arquivo dentro do player game game, aqui da pasta player game, botão direito, new file, vou criar aqui o style.css e vou dar um enter. Pronto, é o nosso CSS maroto. A gente não pode esquecer de adicionar a classe aqui no nosso parágrafo, então vou dar um class aqui na felicidade, entre aspas aqui, igual entre aspas, a gente coloca o nosso player traço name. Pronto, agora sim a gente pode voltar ali no nosso styles, deixa eu fechar esse rolê, ver se lá que ele reclamou ali. Ah, aqui tem um enter, ó. Tipo, eu tenho que colocar um enterzinho aqui, que é um padrão aí que tá reclamando aqui pra gente. Agora sim tá legal. Ixi, toda vez eu ficar reclamando. O que que é isso? Hmm, overwrite. Beleza, pronto. Tava dando probleminha ali, tipo, do git e tal, direcionamento, mandei ele fazer um overwrite e já era. Agora o que a gente vai fazer? Player name, aqui na felicidade, content, bonitinho, e nosso CSS. Então vou dar um ponto, eh, player, player, traço name, ah, bigode pra bigode, e aqui dentro a gente vai colocar todo o nosso CSS. Eu quero começar pegando essa fonte, né, uma fonte diferente, chamada press start, toda em pixel art aí, bonitinha e feliz. Então vou lá no fontes.google, e aqui dentro do fontes.google eu vou procurar por press start. Então, esse link aqui maroto. Eu não vou colocar o link na descrição, vou deixar você procurar mesmo, beleza? Então vai fontes.google.com e aí procura por press start pra você aprender a navegar, aqui é bem importante. E aí ao invés de download aqui que você vai clicar, você vai clicar embaixo aqui, ó, select this style. Então você clica nesse rolê, aqui vai ter o link, ó, pra você importar, tá? Você vai copiar todo esse link, copia na felicidade também esse link, e esse link ali vai ficar no HTML. No único HTML que a gente tem, então index.html, pra felicidade, e a gente coloca aqui, ó, depois o nosso title. E aí o que a gente tá fazendo é baixando, deixando que essa fonte fique disponível aqui no nosso projeto de um jeito feliz e tranquilo, beleza? É só isso mesmo. Uma vez feito isso, agora sim, a gente pode usar a fonte aqui no nosso projeto. Se a gente reparar, toda a fonte do nosso projeto, toda, toda mesmo, do nosso layout, usa essa fonte marota, todo lugar, todo lugar, ó. Tá vendo? Então a gente pode definir como a fonte padrão do projeto todo. Então se você lembra ali de estrutura de pasta do CSS, a gente tem uma pasta de style, e dentro da pasta style a gente tem a pasta elements, que fica lá a parte de definir estilo de uma tag especificamente. A gente tem a tag body, a tag body que envolve todo o conteúdo. Então o que a gente vai fazer é adicionar nessa tag body, nesse seletor da tag body, que fica dentro da pasta styles lá, elements, bonitinho, pra não ter que ficar colocando em cada um dos componentes de texto o fonte family, beleza? É só por causa disso. E aí fica um pouco mais fácil. Então eu vou voltar ali no nosso código, vou dar um ctrl p e vou aqui em generic, generic não, elements, aí chama base.css, tá vendo? Aí a gente já tem toda a estrutura. Aqui eu vou definir esse fonte family. Essa lá, hum, mas como que chama? É prez start? Pô, você pode copiar daqui, beleza? Ou se você preferir, você pode voltar ali no navegador, ó, e aqui embaixo, ó, depois tem como você aplica regras. Pode até dar um ctrl c, voltar ali, ó, na felicidade, e um ctrl v aqui na linha 6, dentro do arquivo base.css, beleza? Que tá dentro da pasta styles e, por sua vez, dentro da pasta elements. Então a gente já tem aqui a fonte definida aqui no topo, ó, legal? Deixa eu dar um ctrl mais aqui, você vai conseguir ver na felicidade. E agora o que a gente tem que fazer é definir a cor da fonte. Já a cor, ela não é atribuída na transição da página toda, aí eu prefiro atribuir dentro do próprio componente. Então eu vou aplicar a color aqui, a gente já tem, acho que a cor branca, traço, traço, color. Deixa eu ver qual foi a cor que foi usada no nosso layout do Figma, voltei aqui no Figma, deixa selecionado, aqui embaixo eu tenho floral white. Então é o que a gente vai colocar, traço floral, traço, opa, traço floral, traço white na felicidade. Salvou, volta ali no navegador, a gente tem aqui o bit, vamos ver se foi, não foi. Por quê? Uma coisa que eu esqueço muito, eu crio o style.css, se você fizer isso também, lembra de sempre dar essa olhada, e na index do próprio componente, a gente tem que importar o css, e eu esqueci de importar. Então eu vou importar esse css maroto, ponto barra styles, deixa eu ver aqui, styles.css, e agora sim, é style ou styles? Style, né? Seguindo o padrão de ser sempre no singular. Agora sim, vai lá, opa, é que a gente tinha mudado, a gente tinha dado até um errinho aqui, vamos ver se vai resolver. Ainda assim não achou, ponto style. O que que eu escrevi errado? Será que eu pus um espacinho aqui, maroto? Style, tá certo, não tá? Deixa eu ver aqui de novo, deixa eu ver se o autocomplete me ajuda, ó. Eu não tô percebendo o que que tá de errado. Vamos lá, ponto barra style, opa, style.css. Vamos ver se vai agora. Foi. Eu deve ter digitado alguma coisinha errada ali, sem perceber e tal, e aí foi legal agora. Então tá ali, ó, o nosso estilo já tá definido, agora a gente tem que definir o tamanho da fonte. Então vamos fazer isso. Lembra que a gente tá definindo só dois estilos, a gente tá posicionando os elementos ainda, a gente vai ver como que a gente vai posicionar. Quem que vai cuidar do posicionamento, se você já identificou o padrão, é sempre quem envolve, né? Igual a gente fez aqui com os cartões. Então a gente vai ter um wrapper que vai envolver isso aqui posteriormente, que vai ser um object, beleza? Mas por enquanto, ali, a gente só consegue definir o tamanho da fonte. E o tamanho da fonte aqui é de 10px, né? Então vamos voltar ali no nosso layout, vou dar um ctrl-p, vou lá no base.styles, a gente não tem um font size aqui por padrão. O que eu vou fazer é definir um font size também, ó, pra ficar mais fácil de dar com o tamanho das fontes. Eu vou usar como base 10, e ali dentro do nosso componente, eu vou usar uma parada chamada rem, né? Que a gente pega como root. Até mais interessante, essa cor, como a gente vai usar o rem no font size, eu vou pegar isso aqui, ó, e colocar assim, ó, html, vírgula, o nosso body, abrigode x abrigode, e vou colocar aqui, beleza? A outra forma que você pode fazer pra definir o root, você pode usar o pseudo-seletor ali, né? Legal? Root também, e definir a fonte aqui dentro. Funciona também. Nesse caso, é o suficiente que a gente tá definindo no html e também no body. E posteriormente, eu vou fazer, na verdade, a gente tem um hackzinho aqui, que a gente tem que colocar a altura, o ht, como 100%, senão ele não pega a altura da página como um todo. Isso é só um truquezinho aí pra deixar o seu CSS mais fácil de ficar, ter bugs, né? Na altura, beleza? Uma vez que você pegar o tamanho de um elemento na altura, em porcentagem, não vai ter problema nenhum. Aí você vai na felicidade. Top? Então, vamos voltar aqui pra ver o que a gente tem que fazer. Font size, já tá ali legal. Deixa eu clicar aqui de novo. Agora sim, ah, a gente já pode definir o tamanho da fonte, né? Então, font-size e a gente pode usar um RM. RM é de root, né? É o multiplicador. E caso você não tenha, não entenda esse rolê, tem o curso aí de HTML e CSS que explica essa parte no detalhe. Aqui eu não vou explicar, vou considerar que você já sabe. Mas ele tá pegando exatamente o multiplicador com base nesse valor que a gente definiu aqui como root. Legal? Se você colocar 2, vai ficar 20. Se colocar 1, vai ficar 10. E 10 é o que a gente precisa. Vamos voltar ali? Olha lá, já tá legal. Eu acho que não precisa de mais nada olhando do ponto de vista do componente, porque é o tamanho da fonte, a fonte que a gente definiu, e tá tudo sucesso. legal? Então, basicamente, a parte de CSS é isso que tem nesse vídeo. Agora, o que a gente vai fazer é comitar, e aí você pode pegar aí embaixo da descrição do vídeo, tudo bonitinho. Eu sei o que ele fala de commit, então se você quiser acompanhar para aprender todos os padrões de commit, pequenos commits e tudo mais, acompanha aí. Se não, já pode partir para o próximo vídeo, beleza? Sem problema nenhum. Legal? Então, eu vou voltar aqui, olha o que a gente vai fazer agora. Vou dar um ctrl-crase na felicidade, ctrl-c, vou dar um git status aqui, feliz, vou dar um git add, deixa eu ver se tem alguma coisa, aí a gente adiciona o element. Ah, a gente pode fazer em partes aqui o commit. Então, a gente pode primeiro adicionar o elements, que é onde a gente definiu ali a família da fonte. Então, a gente pode fazer esse pequeno commit. Então, git add, aí a gente vai src, styles, elements e o nosso base. Então, nesse base, o que a gente fez? Então, o que a gente fez foi isso. Agora, a gente pode falar o que a gente mudou mesmo, de fato, na mensagem do commit com, no máximo, 48 caracteres. O que a gente fez? A gente basicamente adicionou o fonte... Hum, mas espera aí, vacilei, hein? Deixa eu dar um ctrl-x. Para falar que a gente adicionou a fonte, eu também tenho que comitar a index, né? Deixa eu dar um git status. A gente adicionou na index também, aqui, tá vendo? A gente tem que adicionar esse arquivo, tem que adicionar os dois, porque na index ali, não nessa index, perdão, nessa index aqui de cima do HTML. Nessa index do HTML, a gente adicionou o link para a fonte, legal? E no nosso style, ou ali no base style, a gente usou dentro do CSS. Então, um foi o import da fonte, outro foi o uso da fonte. Então, a gente tem que comitar os dois, não faz sentido. Então, git add index.html, vou dar um enter. Agora sim, o git status, o que está indo são os dois arquivos que a gente está comitando na felicidade. Agora sim, o git commit feliz, aí eu posso escrever UI aqui, que aí já vem ali para a gente na nossa lista, na busca, né? Do git moji. E o que a gente fez foi adicionar a fonte, a fonte press start. Então, press start font, né? É isso que a gente fez, press start font. Foi o que a gente adicionou aí na felicidade. Press start 2p, né? Ela chama assim. Show! Então, a gente adicionou a fonte na felicidade, ctrl x, git status e um git push aqui para atualizar o nosso repositório remoto. Eu tenho o hábito, comitê e fiz push, comitê e fiz push. Eu nem encano assim. Agora sim, a gente vai comitar o comportamento visual do nosso componente. Então, eu vou dar um git add ponto para os outros dois arquivos que estavam faltando. E o que a gente fez foi adicionar o CSS do componente player game. Legal? Então, git commit para a nossa mensagem da felicidade. O que a gente fez foi terminar uma funcionalidade mesmo, adicionar uma nova feature, de certa forma, pensando como componente. Então, o que a gente fez foi adicionar, add o CSS, o CSS of the do componente. Qual que é o componente? É o player name component. É isso que a gente fez. Vou dar um enter, vou dar outro enter, um ctrl x, vou dar um git status na felicidade e dar um git push para atualizar o nosso repositório remoto. Beleza? É isso que está faltando. Vamos ver se já foi. Vamos ver. Foi legal. Agora sim. Agora a gente finalizou esse vídeo especificamente. Tudo bonitinho. Ah, só deixa eu confirmar aqui que eu gosto de confirmar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em github. Cadê aqui? github barra marcobruno. E vamos ver. Ah, barra marcobruno. github barra curso javascript para react. Olha lá. Está aqui. Último commit na felicidade. Beleza? E vai estar aí na descrição para você, caso você queira, para continuar no próximo vídeo. Agora sim. Posso te dar tchau. Valeu e obrigado pelo vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.